Olá gente linda, bem vindos ao canal Bolso de Lindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Hoje voltamos a fazer mais um vídeo resposta para uma das questões que foi enviada. E a pergunta é a seguinte, olá Diana, para o ano 2020 quais seriam as áreas que seriam interessantes para fazer um investimento? Obrigada. Creio que essa resposta ou a resposta pretendida sempre será um pouquinho personalizada e terá muito a ver com a pessoa que vai decidir investir. O que eu recomendo é que a pessoa sempre pense em primeiro o que ela gosta de fazer, em o que ela é especialista, o que ela tem a mais que pode oferecer ao mercado e procurar encontrar uma necessidade que precisa de ser satisfeita para clientes. Com certeza existirão vários temas e várias áreas para investir. Eu neste vídeo vou sugerir 4 áreas, temas de negócios que poderão ser interessantes ou pelo menos ter alguma da tua atenção para analisar e pesquisar para esse ano de 2020. Vamos lá? Invista em painéis solares. Sabia que cada vez mais as pessoas acabam por consumir a energia que produzem através de painéis solares, quer a partir de casa ou de uma determinada empresa? Por exemplo, antigamente a energia precisava ser produzida e tinha de ser injetada e vendida à rede. Mas com as alterações da legislação, a energia pode ser produzida por sistemas fotovoltaicos, pelos painéis solares e consumida para benefício próprio. É uma forma de produção de energia limpa e amiga do ambiente e que permite conseguir utilizar as várias horas de exposição solar que temos no nosso país. Estatísticas dizem que é possível reaver o retorno a partir do 5º ano, como é óbvio, dependendo dos consumos e dependendo de que lado está de pessoa para pessoa. No entanto, é uma área, é um negócio que poderá ter algum interesse em se especializar, saber um pouco mais e, por que não, fazer disso o negócio. Dica número 2. Crie uma loja online. Já reparou que muitas vezes o nosso país é visitado por vários turistas que, posteriormente, poderão voltar a querer visitar, mas também consumir algum produto que sentiram saudade de quando estiveram em Portugal e o visitaram e experimentaram. Então, por que não criar uma loja online que permita a essas pessoas de terem acesso a esses produtos que tanto sentem saudade? Procure, analise quais os produtos que poderiam ter interesse, quais os turistas, a nacionalidade, os interesses deles, aquilo que eles possam produzir ou consumir mais. Poderá também optar por especializar, para realizar, para realizar serviços para empresas que tenham esse déficit e precisem de alguma forma de ter uma presença mais constante e melhorada online. Com o V, a saudade pode não ser traduzida, mas pode ser vendida. Dica número 3. Por que não falarmos de agricultura? Cada vez mais há uma procura ou uma vontade de querer saber o que comemos, a preocupação com a alimentação. Então, por que não pensar se gosta, se é um tema que lhe chama a atenção ou que de alguma forma pode desenvolver, por que não investir na agricultura? Mas não apenas agricultura, algo que traga uma especialidade, que traga algo inovador ou que pelo menos as pessoas procuram. A agricultura biológica, orgânica, a agricultura até de procurar e de se especializar em plantas medicinais. Estatísticas referem que este mercado poderá desenvolver e crescer até dois dígitos nos próximos 10 anos. Dica número 4. Área imobiliária. Sabia que cada vez mais existem estrangeiros a morar no nosso país e que têm procurado o nosso país não só como férias, mas para morar, para trabalhar? Os últimos dados disponíveis no Pordata referem que 183 mil estrangeiros são do continente europeu, cerca de 34 mil estrangeiros são do continente africano, cerca de 118 mil são do continente americano e cerca de 25 mil são do continente asiático. Para além disso, podemos ainda contar com vários estudantes que escolhem o nosso país para estudar e permanecerem temporariamente por aqui. Então, se tem alguma casa, algum apartamento disponível que pode até estar parado, desocupado, por que não lhe dar utilidade? Ou então, se tem a possibilidade de fazer algum investimento, por que não colocá-lo a arrendar? Procure sempre analisar a localização e a necessidade de dar a conhecer a potenciais clientes da existência desse local. Estas são as 4 dicas que propomos hoje aqui no canal. Tens alguma ideia? Gostarias de partilhar? Então, deixa o teu comentário em baixo, partilha este vídeo, subscreve o canal, enfim, se gostaste desse vídeo e se realmente fez alguma diferença, então deixa-me esse feedback. Até ao próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho